Fala galera, meu nome é Luciano Rocha, você está no meu canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar um pouco do meu dia a dia, um pouco da minha rotina na parte da manhã. Hoje é sábado, dia 12 de dezembro. Vou mostrar um pouco aqui da manhã, dos meus exercícios que eu pretendo fazer agora. Exercício ao ar livre, exercício onde eu vou trabalhar o peso corporal, um pouco de calistenia. Então é isso, a parte da tarde eu tenho alguns compromissos, que eu não sei se eu vou conseguir filmar para vocês. Estou em construção, construindo uma casa, para a glória de Deus, e não sei se eu vou conseguir filmar, mas a parte da manhã, dos exercícios, eu vou conseguir mostrar um pouco para você, para você aprender, para você se motivar, para você sair daí de onde você está e conseguir buscar os seus objetivos com um pouco mais de motivação. O vídeo de hoje é motivar você, que às vezes pode estar triste, desanimado, às vezes você quer emagrecer, quer perder peso, às vezes você tem outros objetivos e não consegue. Então, acordar pela manhã, praticar um pouco de exercício físico é muito bom para a mente, não só para o corpo, mas para a mente. Você relaxa a sua mente, você consegue pensar melhor, pessoal, você consegue colocar as ideias em plano de uma forma melhor. Então, fique ligado aí no vídeo, me acompanhe aí, deixa seu like, se inscreva no canal, manda uns comentários aí para mim, para eu poder gravar alguma coisa para vocês aí. Esse é o meu primeiro vlog, se eu não me engano, aqui no canal. Então, me acompanhe, fique ligadinho aí, valeu! Fala pessoal, estou aqui no local de treino, aqui onde eu encontrei uma quadra aqui. Tinha visto outro lugar, mas está ocupado, tem gente usando. Então, vamos dar início ao nosso treinamento aqui mesmo. Bom, e um segredo aí para vocês, quer treinar, quer melhorar, quer evoluir, é... Não fique escolhendo o local de treino. Todo local é um local de você treinar, dentro da sua casa, numa quadra vazia, essa quadra aqui, abandonada, toda depredada, vazia. Onde todo mundo não quer passar, você vai lá e treina. A vida é assim, você vai chegar em lugares que ninguém quer chegar. Mas você que tem que fazer a diferença independente do lugar onde você vá ou esteja. Deixa eu posicionar a câmera aqui. Pessoal, vamos dar uma começada agora com a corda. Posicionar a câmera aqui certinho para vocês estar visualizando. Começar com a corda básica, só para aquecer. Deixa eu começar o treino de força. Deixa eu passar. Deixa eu começar. Vamos lá. Deixa eu começar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL